Ai, vou descer aqui as escadas. Ai, caí de cara! Ai, minha cabeça! Vou fazer aqui um café da manhã pra minha mãe. Ah, vamos ver se dá pra colocar o pão na torradeira. De novo! Mami, bom dia! Meu Deus do céu, a gente já acorda assim com gritos. Tudo bom? Eu trouxe pãozinho pra você, senta aqui. Nossa, é o mínimo, depois tem esse gritão. Não, você vai descer, você vai cair de cara, igual eu. Ah, peraí, é pra sentar aqui? É, senta aí. Então, pãozinho. Não derruba nada no meu computador, hein, Lula? Leite pra você. Hum, que delícia! Eu adorei o pau em cima do computador. Gostou, Mami? Agora toma o leite. É leite com achocolatado, tá bom? Que barulhento! Nossa, que nojo! Para de fazer esse barulho! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós trouxemos aqui pra vocês Minecraft! A nossa cidade está tomando bastante forma agora, hein, Mami? Tá linda, Luluca! A gente pode ir lá mostrar um pouco dela, né? Sim, é que a gente estava aqui dormindo porque a gente resolveu dormir na Casa Banda, já que a nossa casa ainda não estava... Não está decorada. Mas, Mami, agora que a gente já tomou café da manhã, vamos voltar a dormir um pouco mais? Não, Luluca! Dia de obra, dia de costa... Meu Deus, mas é de noite! É que são 5 da manhã, por isso que está assim, Mami, está indo escuro. Tentinho, Luluca! Olha como a nossa casa é linda! Gente, olha aqui! A nossa casa está lá, mas só que a gente ainda não acabou a nossa casa, não é, gente? Por quê? A gente está construindo essa casa do zero! Mesmo, gente! E aqui nós temos um belo L aqui, ó, gente! L de laranja, L de Luluca, L de... Louca! Agora vamos entrar aqui na nossa casa. Gente, a nossa casa está bem escura, tipo, bem escura mesmo, porque a gente não colocou nenhum tipo de iluminação, só essas tochinhas que minha mãe foi que nem uma doida colocando essas... É, aleatória, só para não vir o que você quer. É, mas só que olha aqui, Mami. Não adiantou, né, Luluca? Não adiantou. Aqui a gente vai tentar fazer um elevador. E aqui será o quê mesmo? A nossa cozinha! Cozinha? Aqui vai ser, acho que, a sala de estar. Depois, gente, aqui eu estou fazendo a escada, está vendo? A gente resolveu não usar... A integral já pronto, né? É, porque a gente acha um pouquinho feio, assim, sabe, gente? Né? Então a gente quis usar esse. Ou as nossas partes vão ter em cima, né? Bate em cima. Exatamente. Pode ter TV. Sala de estar. Pode ter também. Sei lá, a gente vai vendo, né, Mami? O que a gente vai fazer. Eu gostaria de te mostrar um pouco da área externa e da vila. Ai, eu acho uma ótima ideia. As vilas, gente, elas normalmente têm casas mais... Tipo, meio rústicas, assim, não é, Mami? Ah, entendi. E as nossas casas são casas mais modernas, sabe? Entendeu? Não são tão rústicas. Por isso eu não gostaria de chamar de vila, e sim de um condomínio, gente. Nossa, quanta gente! Meu Deus! Quem é esse, Luca? Quem é? Esse é o guardião da nossa vila, do nosso condomínio. É tipo segurança. Por que que ele tem os olhos vermelhos? Meu Deus, gente, olha isso! Bom, esse aqui é um dos nossos coureiros, tá vendo? Tem aqui... Gente, tá todo mundo disputando por essa casa. Ô, Luca, tem quantos guardiões aqui? Tem dois, Mami. Tem três! Três? Olha aqui, ó. Não, Mami, tem quatro. Ah, não! Meu Deus, a gente tá nascendo todo esse pouco, Luca. Não tem casa. Galera do céu, não tem casa suficiente pra todo mundo. Lu, então acho que você pode começar mostrando as casas já reformadas, porque ainda tem casas antigas, gente. Peraí, Mami, isso aqui... Nesse momento é um carinha fechou a porta na minha casa. Então, pessoal, por que? A vila é bem grande, tá vendo? Vem pra cá, ó. Depois tá... E aqui essa casa que eu vou destruir ela inteira. Vai rebonar, né? Pra fazer mais pra trás, porque ela tá bem no meio da estrada, tá vendo? E aqui, gente, tem a vincina da nossa casa! Olha que linda! Mami, você é gigante! Olha isso! Tem uma onda daí, né, Maluca? Sim, gente, porque a gente ainda não conseguiu acabar a nossa piscina. E ela é bem fininha, né, Mami? A gente vai colocar peixe? Não, que linda com peixe? Você é uma bonitinha? Ah, Mami, poxa, eu pensei que ia ter peixe. Vamos nessa área aqui, ali, pra gente fazer um playground. Isso, gente, a gente pode fazer qualquer coisa aqui. A gente pode fazer playground, a gente pode fazer mesas de DJ. O gato! O gato! O gato! Tem uma gazuca! Ai, gatinho! Ai, gatinho! Ai, gatinho! Mami, peraí! Só um louco? Ah! Eu mexiquei o gatinho! Calma que agora é, eu vou pegar um corante, eu vou pegar um laranja, e colocar na coleira dele. Ai, que coisa que coisa! E agora uma bigorna, aqui, 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 um laço e uma etiqueta, etiqueta. Pronto, agora eu vou precisar de sentir o nome dele, Mami. Assim, ó, Mami. Meu! Então, eu creio que eu vou, ele é meu, porque quem achou fui eu. Vamos, gatinho, vamos! Vamos, vou correr lá pro Pet Shopping pra levar ele, tá? Peraí, gente, tô chegando no Pet Shopping, peraí, vamos lá, vamos lá! Ele tá aqui, ó, vem, Miau! Olha, então, é do Shopping, que linda! Ai, gente, tá muito chique esse Shopping, fala, fala, certo! Mas não tem mais loja inaugurada, né, Luluca? Não, gente. Porque foi a putinha que assustou o povo. Não tem, mas aqui ninguém usa máscara, Mami, no Minecraft, ninguém usa. Ah, é, porque não tem nada aqui. Ele tá preso, gatinho do Miau, gente! Ai, não tem, gente. Cheguei no Pet! E o que é que fosse o lugarzinho de gato? Ah, ia ser legal, hein? Já vou colocar a serga aqui, então, ó. Aí eu coloco o Miau aqui, ó. Pronto! Aí o Miau já fica guardando aqui o lugarzinho, o que você acha? Acho ótimo, Luluca! Aqui nessa parte tem aqui onde fica meio que o hotel dos cachorrinhos, aqui onde lava os cachorrinhos e aqui de gatinho. Então, que tal se aqui lava cachorro e gato e aqui é meio que o hotelzinho de gato? Ótimo, Lu! Então, mais uma reforma pra gente! Isso aí! Eu gosto da ideia, hein? Mas, gente, a gente vai construir mais algumas coisas, reformar mais coisas e a gente já volta com vocês! Hey! 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 Gente, agora eu tô construindo uma cozinha Porque eu acho que cozinha é um lugar que não pode faltar na minha casa Pode faltar lugar pra dormir Pode faltar sala de jantar Quer dizer, não, sala de jantar não A única coisa que eu sei é que não pode faltar a cozinha Então eu tô construindo a cozinha agora A produção vai colocar aí pra vocês Eu construindo bem rapidinho, bem acelerado a cozinha E aí E aí E aí Tô aqui fazendo agora essa sala de estar Bom, eu fiz aqui a lareira Olha como ficou fofinha, gente Aí aqui sobe tudo Minha mãe tá ali fazendo a parte do teto, né Colocando bastante luz Porque aqui tá meio escuro, né, mami? Mas na verdade não é por isso, Lu É por quê? Pra fechar porque o nosso teto tava muito feio Irregular demais Meu Deus, olha isso, gente Bom, gente, a minha mãe construiu essa pista de dança aqui, né E essa é uma pista de dança É só partilhante pra você ouvir uma música, né E, bom, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando todos os carpetes que minha mãe colocou Pra maiar ela Gente, é que assim, eu vou explicar Sempre que minha mãe coloca o carpete Eu peço pra ela tirar E colocar a pedra iluminada Ao invés de colocar o chão Porque assim é uma maneira da gente iluminar mais ainda E com o carpete em cima a gente consegue esconder, né Mas pode... Meu Deus, na cabeça do dia Sempre o que é Tá certo pra ela, Lu Ai, meu Deus Agora é burrica, mami Todo mundo erra Mas, meu Deus É toda a hora que eu falo Errar é urbano Mas persistir no erro é burrice É burrice Ó o focicote Ai, meu Deus Mami, eu acho que a gente tem que iluminar mais essa parte Depois vamos ver mais jeitos de iluminar Porque... Como que pega aquele bastãozinho de luz? Eu acho que a gente pode fazer mais... Pesquisa Andy Assim, ó Andy É... Pode fazer, tipo, correndo numa parede, assim Ai, ele é que... Correndo Ah, ele é que é... Eu sei que sua maldinha é correndo Eu vou conseguir ir correndo Essa parte a gente vai tampar Tipo, tudo isso aqui vai ser um andar de cima Por quê? Porque embaixo a gente quer fazer... Ahn... A gente quer fazer a sala de jantar A gente quer fazer uma sala de dança, um cinema Tudo vai ser aqui embaixo E em cima vai ser uma parte meio que mais reservada, assim, da casa Sabe, mami? Acho que os quartos, né? Os quartos, entendeu? Tipo, o quarto de hóspedes Por quê? Isso, o quarto de hóspedes Eu já construí um home Theater Theater Vamos explicar E olha aqui, gente A porta automática Uhul! Ah! Spoiler! Spoiler! Ah, não pode nos mostrar Spoiler, spoiler, spoiler Aqui é a cozinha Uuuu! Vocês vão já ver um pouco da cozinha, né, gente? Mas não totalmente Ainda não acabou, tá? Bom, esse aqui, ó Ups! Ah! Esse foi eu, amor É, esse foi a minha mãe que construiu E aqui, a gente tá pensando em alguma coisa pra fazer ainda Hummm Meu Deus, a gente deveria ter feito essa sala aqui De jantar De jantar Porque agora a pessoa tem que andar 50 quilômetros com... Não, a gente faz a sala de jantar aqui Olha que espaço bonito pra uma sala de jantar Olha aqui, mami Ó, ó, ó Presta atenção É Ih, ficou muito bom O que é isso? Uuuu! Uuuu! Isso aqui é uma banqueta, né, Lulu? Ficou muito feia, né? Ficou aquela banqueta meio de bar, sabe? Ficou, eu não gostei Vamos colocar então aqueles panquinhos, mami Sem acento Meu Deus Tente sempre encostar a cabeça, sabe? Assim, ó, menina Assim Nossa, menina Esse tá ficando bonito Só não tem onde pôr a perna Mas tá bonito Para, tem sim Finge que tem Mas tem mesmo Ai, tem mesmo É lá, gente Mas é, tem um pedacinho pra colocar o pé Tem mesmo Nossa, que mesa linda, Lulu? Agora tá melhorando Agora você fica pra descer na sua casa, né? Quem nunca viu um lustre tão lindo voante, né? Lindo, rasei, né? Fala sério Arrasou, arrasou Ó, mãe, mas você também não botou pedra luminosa aqui embaixo? Aonde? Ah, mentira Não acredito Tá bom, eu vou refazer Me dá a pedra luminosa Que isso é uma questão de honra para mim Mas persistir no erro é burrito É burrito Ô, Luca Vamos então evoluir o restinho que falta e a gente volta para mostrar tudo Sim, eu acho uma ótima ideia, mano Então, para lá, Luca Chegou a hora de mostrar para vocês a nossa mansão Que ainda não tá pronta É, o que a gente já fez, né, Luca? É isso aí Se no Minecraft desse para deitar nesse sofá Eu já teria dormido aqui nesse sofá, mamis E tá faltando quadro Mas decoraçõezinhas a mais, né? Sim, gente Ainda falta... Ah, eu diria bastante coisa Oi Ó, vou... Vou fingir que eu tô vindo aqui da rua, tá bom? Deixa eu te mostrar uma coisa, Lu Olha para lá Pera aí Esse trabalho é seu Porque você é a parte luminotécnica Tá vendo o lado esquerdo da nossa casa? Os dois lados saem que estão bem Que escuro Ai, já Já está faltando bastante iluminação Mas dá para a gente ter uma noção, né? Olha aqui, gente Ó a garagem que você tem carro Você vem aqui, estaciona seu carro Vai, mas dá de cara Porque eu ainda não fiz a porta automática Isso mesmo Aqui você vai... Dá de cara... Dá de cara com o Ciele Depois dá de cara com a minha mãe Oi, Gabriel Ó o morseguicho Mas desde ali, eles não dão falta, né, Lu? Não dão, mami Bom, vamos entrar então, né? Para a esquerda O que temos, Lulu? Aqui nós temos a nossa mesa de jantar A gente senta aqui e come Tem esses lustres bem lindos aqui em cima O que você achou desses lustres, mami? Adorei os lustres flutuantes Entrando por essa porta, o que temos? A cozinha! Gente, eu adorei essa mistura meio de azul turquesa com cinza Cinza, sumo, né? Ficou muito legal Aqui nós temos uma coifa Bastante... Aqui tem um lustre também, ó Olha aqui o lustre Deixa eu ver... Ai, esse não está flutuante Não, esse está vindo do céu Ó, do céu Aqui a geladeira Fica sozinha ali, muito fofinha, né? Temos aqui os banquinhos que você senta e come uma refeição rápida Como o café da manhã, o café da tarde, essas coisas, sabe? A gente não jantar e almoço, né? Adorei esse balcão E aqui temos a dispensa Uau, você olha aqui o que você quer pegar Ai, eu estou com fome Vou comer uma melancia, deixa eu entrar ali A pessoa não guarda a melancia cortada na geladeira Só um detalhe Só no wine craft A sujeira no chão, Luca Aqui não suja Ai, que bom A nossa varanda A nossa varanda Aqui fora a gente vai fazer um churrasco Quem não ama um churrasquinho, né? Não, Luca Aqui é só uma varanda bonita Churrasco lá atrás, perto da piscina Ocorreu um erro Não, 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 é químico Não, 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 é químico Gente, isso Ah, eu falei, é um, Luca Ah, algo de errado não está certo Isso Aqui nessa sala tem essa porta automática Muito chique, né, mãe? Olha isso Olha isso E olha essa sala de TV, galerinha Você prefere qual canal? O Crescendo com o Luca O Luluca Games Ou Família Luluca Eu prefiro os três Os três Eu também prefiro os três, mami Ei, me chama, amiga Tô aqui pra você Me chama, amiga Ligue, eu vou até Ei, me chama, amiga Tô aqui pra você Aluca, vamos que a gente tem que continuar mostrando a nossa casa Vamos Aqui, ó O que, mamis? É, uma tentativa de escritório Escritório Gente, ainda tô fazendo, tá? Eu sei que não tá muito bom Eu sei que... Tá bonito, sim Ah, não acredito Não, 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 não Não, fala, não fala, por favor Eu não quero ter um título de currícula Tá bom, Luluca Depois a gente volta pra fazer isso Tá bom, gente Pessoal, gente Eu que eu persisti no erro várias vezes Subindo, 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 subindo Tadãn, temos aqui meio que um hall Um hallzinho, né? Que tá rolando uns quadros Ah, vai ficar fofo, hein, Lu? Pronto, agora Foi, foi, foi Aí a gente sobe aqui Temos aqui um tapetinho rosa Não, olha embaixo, não, olha embaixo, não, olha Uhul Ah, não é isso Uhul Adoro ler, gente Então, assim, ter vários 500 mil livros Mami, deve ter muito mais que 500 mil aqui, né? Devem ter muitos livros Eu vou fazer isso E aí, gente, já pode ler em conjunto, né? Porque tem muitos livros Olha isso Uhul Adorei, adorei No que tava faltando, né? Gente, nessa parte aqui da casa A gente não sabe o que vai fazer Nessa parte a gente não sabe nada A gente só tacou umas luzinhas Porque a gente não faz nada Por favor, deixem dicas pra gente do que fazer Isso aí, por favor, gente Porque a gente realmente não sabe Essa parte a gente já mostrou? Não, mas você tem que mostrar também Opa E o que é isso? Sou eu O que é isso? Não Olha que altura, gente Olha a altura disso Aqui ficou muito fofo É tipo uma ideia Ah E se a gente fizer um jantar à altura? Pra não precisar sair no restaurante Meu Deus, Luluca Será que a gente consegue ir nesse restaurante Aqui em São Paulo? Ai, gente Eu queria tanto Mas só que Eu tenho um pouquinho de medo de altura Então, pessoal Deixem 100 mil likes nesse vídeo Pra eu levar o Luluca No restaurante da Natura Ai, meu Mas meu pai vai? Será, mami? Não sei Porque ele tem um pouco de fobia Ele tem um pouco de fobia Gente A gente ainda não acabou A nossa casa Mas a gente já queria saber Qual o espaço Vocês mais gostaram Até agora Pessoal Deixem muitas ideias Dicas pra gente E 100 mil likes Um super beijo Amamos muito, muito, muito vocês Tchau, tchau Fui Tchau